E começa a ganhar corpo no centro de Curitiba, um espaço onde se concentram lojas especializadas na venda de discos de vinil, CDs e fitas cassete, além de roupas e acessórios voltados para o universo da música. O local tem tudo para se tornar a nova galeria do rock da cidade. Localizada no Executive Center Everest, a informal galeria do rock curitibana conta com a Sonic Discos, a Magic Buzz Records e a nova Let's Rock. A primeira a ser instalada foi a Sonic Discos, há nove anos. Atualmente, a loja conta com um acervo de aproximadamente 13 mil álbuns. O proprietário Horácio Tomizal Adebones argumenta que a maioria dos compradores de discos é formada por o roqueiro. Com essas três lojas, aqui quem gosta de rock, de música brasileira, ele tem o maior número de discos disponíveis para ele fazer o garimpo, para ele procurar o título que ele está atrás, ou até ter surpresas de ser apresentado a um som novo, ou descobrir algo, ou achar algo que ele nem estava pensando. Então, a soma dos acervos, quem vier aqui vai achar um número muito grande de discos em um mesmo espaço. Está uma loja ao lado da outra. Na década de 1990, existiu uma espécie de galeria do rock aqui em Curitiba. Ficava localizado no Shopping Omar, com várias lojas de discos, camisetas do gênero, equipamentos de skate, de surf e até fliperama. Agora, alguns lojistas aqui do Center Everest querem retomar esta vocação. A última loja do segmento a se instalar na galeria foi a recém-inaugurada Led's Rock. Bem conhecida dos roqueiros curitibanos, o estabelecimento comercial com história de 30 anos ampliou e foi para o Everest. Na semana de inauguração, promoveu o show em Curitiba de Adrian Vandenberg, guitarrista da fase clássica da banda inglesa Whitesnake, e produziu as camisetas oficiais do evento. O músico sueco contou algumas curiosidades sobre a sua primeira vinda a Curitiba em 1997. Segundo Vandenberg, infelizmente o show que seria realizado na pedreira Paulo Leminski foi cancelado porque o vocalista e líder David Coverdale ficou sem voz. A apresentação faria parte de um grande festival com Megadeth e Queen's Ride. Além de LPs, CDs, camisetas e acessórios, a loja ainda disponibiliza instrumentos musicais autografados de grandes bandas como Kiss, Scorpions e Iron Maiden. Formando um pequeno museu do rock. De acordo com Juninho Let's Rock, a cidade de Curitiba tem muitos roqueiros e o crescimento deste polo de consumo de música será acelerado. Juntas com mais de 30 mil discos à venda, as três lojas formam o maior mercado de mídia física da cidade da atualidade. Dificilmente a pessoa vai vir para cá e não vai achar o que ela está procurando. Isso aí demonstra a vocação aqui para essa galeria se tornar a galeria do rock de Curitiba como era com o Shopping Omar na década de 90? Eu creio que é bem essa pegada, né? No Omar aqui em frente nos anos 90 tinha uma porção de lojas, público jovem, galera que vinha comprar os discos, as camisetas e agora que o Everest está se tornando também esse point da galera do rock and roll e da galera da música, né? No geral, então se a pessoa gosta da boa música, da cultura, de acessórios, camisetas, ela pode vir para cá que com certeza ela vai sair satisfeita. Para Marcelo Cramps, da Magic Bus, a união dos três lojistas inspirou o conceito da galeria do rock curitibana e fortalece a cultura do vinil na cidade. Para ele, são parceiros de trabalho e não concorrentes. Às vezes as pessoas imaginam que você está diminuindo a fatia do bolo e dividindo, muito pelo contrário, está deixando o bolo maior, né? E essa irmandade sim traz um ambiente saudável que a gente consegue irradiar a cultura do vinil. E para quem deseja conhecer, a galeria do rock curitibana fica no Executive Center Everest, na rua Comendador Araújo, número 143, próximo da rua 24 Horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho